O que Deus abençoe Te amo demais E amar em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama onde Em meu coração Venha comigo sentir um amor E não enganar não E diga o que faço Me diga onde vou Ter triste demais Viver sofrendo assim Pobre esse horror Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga E não me ajuda A esquecer Eu quero ver a galera assim comigo É muito comum O que? O amor A gente perder Que gostoso É muito comum O amor A gente perder Segura, Marcos Te amo demais E amar em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama O que? O amor E meu coração Venha comigo sentir um amor E não enganar não E diga o que faço Me diga o que for Que triste demais Viver sofrendo Mas em como estou Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga E não me ajuda A esquecer É muito comum No amor A gente perder É muito comum No amor A gente perder Eu te amo demais Eu me amava em você É muito comum No amor A gente perder Eu te amo demais Eu me amava em você É muito comum No amor A gente perder É muito comum No amor A gente perder Sim, sim, sim Brasil, mais A um dia E vocês comigo, né? Encontrei um caminho Pra ser feliz na minha vida Seja onde for Em nome do amor Em nome do amor Uma flor Vou te oferecer Do amor Que está pra nascer Entre nós dois Brasil, mais Vou seguir Vou seguir meu bom Vou seguir meu bom Meu bom Vou seguir meu bom Em nome do amor Vou seguir meu bom Vou seguir meu bom Em nome do amor Encontrei um caminho Vou ser feliz na minha vida Vou ser feliz na minha vida Em nome do amor Em nome do amor Sucessão Vou seguir meu bom Você que é meu bom Você que é meu bom Eu vou Você que é meu bom Eu quero ver a galera cantando assim Romanticamente Brasil, mais Oh Eu te vejo pela primeira vez Logo minha prova sem ver Foi um sentimento tão lindo E choro por você também Vem como se fosse hoje Sempre esperando Numa manhã Na saudade Daquele beijo Na lagoa Que tá boa Daí você foi embora Me deixou sozinho Eu fiquei tão triste Sem o teu carinho Sinto saudade Dos bons momentos Esperando em Deus Com muita fé Que a gente se encontre Outra vez Na lagoa Do Abaeté Dos momentos Que juntos Ficamos Naquela areia Quando te beijei Fazei a mão Em teus cabelos Sentiu que você Rainha Eu era o rei Daí você foi embora Me deixou sozinho Eu fiquei tão triste Sem o teu carinho Daí você foi embora Me deixou sozinho Eu fiquei tão triste Sem o teu carinho Prazer em vós 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 Vou te ver Pela primeira vez Logo me aproximar Foi um sentimento Foi um sentimento Tão lindo Choro Por você Por você Amém Vem como se fosse Hoje Sempre esperando No mar Manhã Na saudade Daquele beijo Na lagoa Que tá falando Daí você foi embora Me deixou sozinho Eu fiquei tão triste Sem o teu carinho Sinto saudade Dos bons momentos Me esperando em Deus Com muita fé Que a gente se encontre Outra vez Lá na lagoa Do lado da ideia Os momentos Que juntos Ficamos Naquela areia Opa Daquele beijo Cadê essa galera comigo? Na lagoa E tá Daí você foi embora Me deixou sozinho E a galera vai comigo assim, ó Eu fiquei tão triste Sem o teu carinho Daí você foi embora Me deixou sozinho Eu fiquei tão triste Sem o teu carinho Brasil é um bom 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 Preciso desse amor Seu amor é do som Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor é do som Sem ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Não vivo sem você Não vivo sem você Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver Eu parei de viver A mariana Esperando Na janela Que noite Que noite tão linda Brasilian boys Que noite tão bela A mariana Esperando Na janela Eu era só, não tinha ninguém A minha vida modificou Porém num instante, um dia na praia Quando alguém apareceu Era tão linda, não tinha ninguém Que entre nós o amor convenceu Que noite tão linda Que noite tão bela A Mariana me esperando na janela Que noite tão linda Que noite tão bela A Mariana me esperando na janela Atrás da porta Que noite tão linda Que noite tão bela A Mariana me esperando na janela Que noite tão linda Que noite tão bela A Mariana me esperando na janela Segura Mariana me esperando na janela Segura Magidel A Mariana me esperando na janela A Mariana me esperando na janela Prefiro morrer envenenado Mas não fico sem ela beijado Que noite tão linda Que noite tão bela A Mariana esperando na janela Que noite tão linda Que noite tão bela A Mariana esperando na janela Segura-me Brasil vai ao vivo Sucassou! Vem me amar Vem me amar Vem me amar Oh, linda Oh, linda Você trouxe na virada da praia Até que pensei em você Ouviste um barulho Foi difícil te esquecer Vem suco como é tão linda Sinto em seu pé no olhar Encontro com a sua beleza Na beira da praia Nas ondas do mar Vem me amar Vem me amar Oh, linda Oh, linda Há quantos tempos estou perdido Procurando me encontrar O amor da minha vida Linda, é bom te amar Brinda as estrelas no céu Linda a noite de lua Como a pirata praia Na esperança de te encontrar Vem, 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 vem Vem me amar Vem me amar Vem me amar Oh, linda Sucesso! Há quantos tempos estou perdido Procurando me encontrar Como a porta da minha vida Linda, é bom te amar Brilham as estrelas no céu Linda a noite de lua Oh, na pirata praia Na esperança de te encontrar Vem, 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 vem Vem me amar Oh, 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 oh Vem me amar Oh, 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 oh Vem me amar Oh, linda Oh, linda Vem me amar Oh, 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 oh Vem me amar Oh, 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 oh Vem me amar Oh, linda Oh, linda Brasileira, pois Sucesso! Já faz tanto tempo que ela não liga pra mim Já faz tanto tempo que eu deixei de descer Agora tento viver e esquecer desse amor Ela parece verdade E a noite me diz quem voltou Olha só Quem é? Quem é que você quer? Você vem Me faz de mim Por quê? Porque esse sonho que não pediu vou receber Por isso Bora Esqueça meu rosto Meu nome e sua casa Siga seu rumo Não consigo te esquecer Bora Esqueça meus sonhos Meu corpo e meus beijos E caio no mundo Me faz esquecido por você Bora Esqueça que eu vivo De tudo que eu posso Deus te ensina Esqueça de mim Afinal Esquecer Fazer triste experiência Foi procurando emoções E por isso Partiu Em busca de sensações Que nunca senti Ao destruir Isso tudo Era só fantasia Voltei Não gostei A verdade Que eu quero na vida É você Adeus Ajuda em mim Não quero mais falar Pensa em mim Adeus Por quê? Porque esse sonho Que não pediu vou receber Por isso Bora Esqueça meu rosto Meu nome e sua casa Siga seu rumo Não consigo te esquecer Bora Esqueça meus sonhos Meus próprios beijos E caio no mundo Me faz esquecido por você Bora Esqueça que eu vivo De tudo que eu posso Deus te ensina Esqueça de mim Afinal Não esquecer Você tem experiência Brasil Brasil Voz E voa De mais Foi procurando emoções E por isso Vem buscar Vem buscar Sensações Que nunca senti Aos que tive Sou todo Era só Fantasia Eu gostei Eu gostei A verdade Que eu quero Na vida É você Adeus Acho que tem Nem quero mais falar Pensa em mim Adeus Oh Por quê? Porque esse sonho Que não pediu vou receber Por isso Bora Esqueça meu rosto Meu nome e sua casa Siga-se Não consigo te esquecer Bora Esqueça meus sonhos Meu corpo de espécies E calha no mundo Me faz esquecido por você Bora Esqueça que eu vivo De tudo que eu posso Deus te ensina Esqueça de mim Afinal Esquecer Você tem experiência Ele esqueça de mim E o final Não esquecer Você tem experiência Olha galera Gostoso demais Demais É bom Para com essa galera bonita De bom Brasilia voz Ao fim O Sonsensão Volte amor Eu me sinto só É por isso que eu sou Por você aqui Eu não vou Vou te querer Você foi a razão De todo o meu sofrer Já segui seu rumo Também numa estrada sem fim Já dei o meu telefone O que mais você quer de mim? Com tudo no mundo Nosso amor chegou ao fim Esqueça que eu insisto Não ligue mais pra mim Esqueça que eu insisto Não ligue pra mim Não ligue pra mim Já chegou ao fim Não ligue pra mim Já chegou ao fim Já chegou ao fim Sem você aqui Sem você aqui Não ligue pra mim Já chegou ao fim Já chegou ao fim E a galera com o Brasilia Boy Que é tão gostoso Demais, gente Eu não liguei a minha vida Não liguei a minha vida Ao momento em minha vida Eu pensei em tantas coisas Que me machucaram Que me fizeram sofrer Só pensar que eu só vou chorar Só vou chorar Só vou chorar Só vou chorar E sofrer As noites Às vezes eu perco o som Nem pensar Por que eu sofro tanto Meu coração Só tem amor pra dar Você nunca me amou E nunca vai me amar Vou encontrar alguém Pra me fazer Meu coração Quem me faz alfim Eu vou fazer feliz E ser feliz também Vou fazer feliz E ser feliz Também A palmeza em minha vida Eu pensei em tantas coisas Que me machucaram Que me fizeram sofrer Só pensar que te amo Eu só vou chorar Só vou chorar Só vou chorar E sofrer E sofrer As noites Às vezes eu perco o som Vem pensar Vem pensar Por que eu sofro tanto Meu coração Só tem amor pra dar Você nunca me amou E nunca vai me amar Vou encontrar Vou encontrar alguém Pra me fazer feliz Perdoe o coração Quem me faz alfim Eu vou fazer feliz E ser feliz Também Vou fazer feliz E ser feliz Também Sincasão Eu vou fazer feliz Vamos fazer um jeitinho De menina bem gostoso aqui Esse jeito de menina Conquistou meu coração Esse olhar que me fascina É a coisa mais linda Vem me dando as mãos Eu vejo uma luz Eu vejo uma luz tan estrelada Vejo uma luz fluada Vejo o sol que brilha E eu vejo uma luz Eu vejo um sol que brilha E eu vejo a luz das estrelas Vejo um sol que brilha 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 E eu vejo um sol que brilha Vejo um sol que brilha Vejo uma luz da estrelada Vejo a noite ouroada, vejo o sol que brilhava no seu lindo olhar. Eu vejo a noite a estrela, vejo a noite ouroada, vejo o sol que brilhava no seu lindo olhar. Eu quero ouvir a galera assim comigo, ó. La, la, la la, la la, 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 oh, 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 la, 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 la. Sei ter o tempo de criança, amor, que seus pais me perguntavam se eu gostava de você. Mas o tempo foi passando Nosso amor sempre aumentando E eu gostando de você Sim, seus pais sabem Eles não entendem Nem vão comer, baby Que o amor é importante Pra mim e você Tudo está tão lindo Fora iniciado Mas seus pais não querem O nosso foifado A tarde estou no parque A noite nos leva Domingo de manhã Estou em pandemia Eles não entendem Nem vão compreender Que o amor é importante Pra mim e você Tudo está tão lindo Porém iniciado Mas seus pais não querem O nosso noivado A tarde está no parque A noite nos lembra Do o domingo de manhã Estou em Ipanema Lá, 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 lá Lindo demais Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mais uma vez lá! Dá gostoso lá! Lá, 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 lá Oh, 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 oh Lá, 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 lá E essas mãozinhas que é gostosa Linda demais Lá, 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 lá Segura, pá Lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Sucesso Beleza? Segura Só romantismo Brasília vai ao meio Ao te ver Que os olhos não paravam De brilhar A gente não escolhe Quem ama São coisas Do destino E do coração Te amo É lindo Não quer sentimentos Oh, 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 oh Não quer se entregar Deixa eu te fazer feliz Conte o amor Virar 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 São coisas do amor Mas é tarde Que é difícil de aceitar A gente não quer se entregar A gente lá A gente larga tudo A gente larga tudo Sem tregar Mede corpo E alma Na paixão Mas quando acorda é tarde Não tem mais jeito, a dor já sufocou Peri o peito e a solidão Essa é gostosa demais, só pra vocês, ó Seus orbeiros são lindos demais, demais, demais Seus orbeiros são lindos demais, demais, amor Seus lindos olhos verdes, entre quatro paredes Me faz pensar que eu estou no bar, morrendo de sede Vou me afogar na boca, eu vou com prazer Eu vou morrer sem dor, sem dor, sem dor Sentado na cama, você de me brinca Deus que me chama, o rádio tocando Faz de uma canção, eu dizendo a você Te amo, te amo Eu te pego no fogo, me abraço e te ver Me folha achando, triste de amor De amor vai ficando, só Deus é quem sabe Até quando? Seus orbeiros são lindos demais, demais, demais Seus orbeiros são lindos demais, demais, amor Solido os olhos verdes, entre quatro paredes Me faz pensar que eu estou no bar, morrendo de sede Vou me afogar na boca, eu vou com prazer Eu vou morrer sem dor, sem dor, sem dor Sentado na cama, você de blusinha, eu de pijama O rádio tocando, baixei uma canção Eu te sinto a você, te amo, te amo Eu te pego do copo, te abraço e te bebo E vou lhe achando, triste de amor, de amor vai ficando Só Deus é quem sabe, até quando? Eu te pego do copo, te abraço e te bebo E vou lhe achando, triste de amor, de amor vai ficando Só Deus é quem sabe, até quando? Eu te pego do copo, te abraço e te abraço e te abraço e te abraço Eu te pego do copo, te abraço e te abraço e te abraço e te abraço e te abraço Eis a quem darei o meu coração Do sol, sinto o calor, da azor e o perfume Do beijo, sabor, do amor, ciúme Querida, me alegria Querida, eu te amo como nunca vi Um dia contigo eu me casarei Meu coração é um pássaro Que canta com alegria Deixarei de te amar Se tudo acabar um dia Querida, eu te amo como nunca vi Um dia contigo eu me casarei É um sonho adorado O sonho da minha paixão E saquei darei o meu coração Pois só sinto calor Nas flores o perfume Do beijo o sabor Do amor se mome Meu coração é um pássaro Que canta com alegria Deixarei de te amar Se tudo acabar um dia Brasil é bom Um abraço bem gostoso Dessa galera bonita É bom demais, sente boa Um abraço bem gostoso Um abraço bem gostoso Dessa tarde eu nunca esqueço Hoje é seu aniversário Desta canção que eu te ofereço Parabéns, seu amor Dessa tarde eu nunca esqueço Hoje é seu amor Hoje é seu aniversário Eu te amo Eu te amo, eu te adoro Parabéns, minha querida Você é minha felicidade Todos se orgulham de você Sua família é sua amizade Pede pra Deus Pede pra Deus Pede pra Deus Me proteste Nossa data se reivindica Muitos anos em tua vida Eu te amo, eu te adoro Parabéns, minha querida Parabéns, toda essa galera bonita Um abraço Toda a galera da minha terra natal Parafuso Oh, que gostoso, gente boa Um abraço, Salvador Bahia Parabéns, seu amor Dessa data eu nunca esqueço Hoje é seu aniversário Esta é a canção que eu te ofereço Parabéns, seu amor Dessa data eu nunca esqueço Hoje é seu aniversário Esta é a canção que eu te ofereço Eu sou muito mais feliz Por ter você sempre ao meu lado O ser é o amor que eu sempre vi Sou um eterno apaixonado Dessa data se revida Muitos anos em tua vida Eu te amo, eu te adoro Parabéns, minha querida Você é minha felicidade Todos se orgulham, todos se orgulham de você Que Deus te abençoe Faz amor e muita tranquilidade Obrigado, gente Valeu, galera bonita Valeu, gente Valeu, gente Valeu, gente Valeu Valeu